Olha, agora uma coisa que o pessoal sempre pergunta, e tinha várias perguntas ali, qual é a sua música favorita? Que você já fez. Que você já fez. Que na tua opinião foi a que, ou a que você mais gostou, ou que pra você ficou melhor. Isso. Todas as suas músicas. Aí, vocês me quebraram. Vai descendo aí, Silva. Vai descendo. Vamos lá, vamos lá. Escolhi uma, escolhi uma. Se falar, Erin, eu te tiro daqui agora. Sobe. Aí, casutura. Não tem sentido. Eu só gosto muito dessa música. Sério? Caraca. Caraca. Eu acho que é porque é o meu personagem favorito, tá ligado? Então, tipo, ele juntou. Caraca. Tá vendo como é doido? Você gosta de Toca Revengers, então? Os dois, o casutura e o N-Rap. Então, os dois é doidinho. Os dois é doidinho. E você notou o que o casutura faz. Tentou matar o maluco. Tentou matar? Ele matou o maluco, na verdade. Matou, irmão, do cara que ele gostava. Nossa, N-Rap. Porra, eu nunca vou te chamar pra um churrasco. Ele só deu uma falada, quem me deu foi Deus. Sai. Eu não sei porquê. Mas eu gosto muito desse personagem, tá ligado? Ai, cara. E qual foi a música sua que, tipo, mudou pra você o rolê? Você falou, caraca, eu não esperava e foi foda pra mim. Onde, mano, onde meu trampo começou a estourar, eu nunca vou esquecer. Foi o especial dos Titãs Primordiais. O especial dos Titãs Primordiais? Tá pra baixo. Lá embaixo. Não, passou, passou. Aí também. É, você tá chegando um toque escuro. Deixa aí. Não, deixa, deixa aqui. Deixa quieto. Cadê? Aí, para, para, desce, desce, desce. Pode ser. Aí. Aqui. 13 milhões, cara? Exato. Foi aí onde, tipo, o bagulho todo começou, sabe? Nossa senhora. E aí pra trás, eu te juro, tem umas 10, 15 músicas que era tudo top 8, top 7, top 9. Aham. Eu não, sabe? E depois dos Titãs Primordiais, eu acho que ele deu um olho e fez a galera olhar pro meu canal, sabe? Que doideira, cara. E esses, essas músicas evento, quando chama uma galera pra fazer, você curte fazer? Música em conjunto, você fala? Isso. É. Eu falo música evento, porque pra gente aqui é um evento, tá ligado? É. Quando sai. E tem muita gente. Muita gente participa. Você curte? Eu curto. Eu curto pra... Tipo, se você for olhar aí, eu fiz muitas músicas em conjunto com outras pessoas, exatamente porque eu acho muito da hora, sabe? Unir estilos diferentes num negócio só. Tipo, tchau, tchau. Tipo, tchau. Tchau, tchau.